Você falou do Christian Ralf aqui, que eles são um dos maiores fãs de vocês e você me falou, mas o Christian veio aqui e ele tinha falado pra mim que eu também gosto demais, sou fã demais deles e tal. Tem alguma história boa com eles? Você falou que eles ajudaram vocês também, não sabia que era tão próximo assim. O Christian Ralf, há algum tempo, na época de ouro deles, né? O Ralf fez uma proposta pra gente, pra eles trabalharem com a gente. Chegar em São Paulo, no escritório dele, algumas vezes, ensaiar, ver repertório e tudo. Mas aí um dia o empresário deles falou, vocês vão fazer o que com o Turvai Davi? Eu cuido de vocês, vocês vão cuidar de vocês, vai cuidar de outro artista? O jeito deles é muito bom. Aí deu uma esfriada e tal e tal, e se percebeu que realmente não era o caso, né? E aí não deu seguimento a isso. Mas nos deram muito incentivo, muito apoio. São os caras que mais bajulam o Turvai Davi. Então até que eles gravaram o Elipê antigamente. Hoje você grava uma entrevista pra rádio e manda um celular, o cara solda. Mas eles gravaram um Elipê de entrevistas, né? Chega no rádio, o cara soltava o disco, né? Então o cara fazia a entrevista dirigida pelo disco, pelas respostas do disco. Eles gravaram as respostas. E numa das entrevistas, eles já falaram nessa entrevista, nesse disco. Era disco, era um Elipê com entrevista? É, com entrevista. E cada rádio usava como se fosse pra ela. Então o cara ouviu o disco, então ele dirigia pela resposta. Ele já sabia a pergunta que tinha que fazer. E é um manual, né? Das perguntas, né? E o cara pergunta e tal, tal, tal coisa. Então a resposta já tinha no disco. Então, eu acho que a pergunta era... Christian Ralf, vocês são ídolos, né? Fala pra mim, mas todos nós temos nossos admiradores. Quem são os ídolos do Christian Ralf? Ele falou, os nossos ídolos são a dupla Durval e Davi, dois goianinhos da nossa terra lá que cantam demais a conta, né? Então, desde a época já falaram. Então são dois caras que sempre nos deram muito prestígio. Alguns programas de televisão, uma vez foram no programa do Ratinho. O Ratinho... Gente, daqui a pouquinho, o Christian Ralf é a dupla mais afinada do Brasil. Aí o Ralf botou a cabeça da cordinha e falou, depois do Durval e Davi. Muito bom.